Paróquia São Sebastião apresenta a Santa Missa. 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 Bom dia a todos Bom dia Hoje nós temos uma visita na comunidade O diácono Éder Ele vai passar o dia aqui Na nossa cidade, eu queria que ele se apresentasse Muito bom dia a todos também Bom dia Eu me chamo Éder Eu sou o diácono da diocese de Vachupé Trabalho na animação vocacional Que é acompanhar os jovens que desejam entrar para o seminário E também cuidar das equipes que trabalham as vocações nas paróquias Trabalho também no seminário em Vachupé como vice-reitor Eu sou natural de Alfenas E quero agradecer ao padre Rodrigo pela acolhida Na paróquia de vocês E tenho o gosto e a satisfação de passar esse dia aqui nessa comunidade Então muito obrigado ao senhor pela acolhida Em nome do pai, do filho e do Espírito Santo Amém Irmãos e irmãs O Deus da esperança Que nos acumula de toda alegria e paz em nossa fé Pela ação do Espírito Santo Esteja convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Neste tempo da graça Coloquemos-nos diante do Senhor e peçamos perdão Confessando os nossos pecados Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos e irmãs Que pequei muitas vezes Por pensamentos e palavras Atos e omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço a Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós, irmãos e irmãs Que rogueis por mim Venha a Deus nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Oremos Nós estamos celebrando hoje O sétimo dia Dia de Neia, Bérgamo, Malagute E Davi, Egli e Pinto Senhor nosso Deus Dá-nos por vossa graça Caminhar com alegria Na mesma caridade Que levou o vosso Filho A entregar-se à morte No seu amor pelo mundo Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém A vossa palavra, Senhor É sinal de um pereço e por nós É feliz que ele escuta a palavra E aguarda o seu coração Livro do profeta Jeremias Eis que virão dias Diz o Senhor Em que concluirei com a casa de Israel E a casa de Judá Uma nova aliança Não com uma aliança que fiz com seus pais Quando os tomei pela mão Para retirá-los da terra do Egito E que eles a violaram Mas eu fiz valer a força sobre eles Diz o Senhor Esta será a aliança Que concluirei com a casa de Israel Depois destes dias Diz o Senhor Imprimirei minha lei em suas entranhas E hei descrevê-la em seu coração Serei seu Deus E eles serão meu povo Não será mais necessário Ensinar seu próximo ou seu irmão Dizendo Conhece o Senhor Todos me reconhecerão Do menor ao maior Deles Diz o Senhor Pois perdoarei sua maldade E não mais lembrarei O seu pecado Palavras do Senhor Graças a Deus Cria em mim Um coração que seja puro 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 Tende piedade Oh meu Deus Misericórdia Na imensidade Vosso amor Purificai-me Lavai-me Todo O pecado Inteiro E apagai Completamente A minha culpa Cria em mim Cria em mim Um coração que seja puro Cria em mim Um coração que seja puro Dá-me de novo ao Espírito decidido Ó Senhor, não me afasteis de vossa face Me retireis de mim o vosso Santo Espírito Criar em mim o coração que seja amor Criar em mim o coração que seja amor Dá-me de novo à alegria de ser salvo E confirmai-me o Espírito generoso Ensinarei vosso caminho aos pecadores E para vós se voltarão os transviados Criar em mim o coração que seja puro 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 E foi atendido por causa de sua entrega a Deus Mesmo sendo filho Aprendeu o que significa a obediência a Deus Por aquilo que ele sofreu Mas na consumação de sua vida Tornou-se causa de salvação eterna Para todos os que lhe obedecem Palavra do Senhor Graças a Deus Glória ao nosso Cristo Ouvimos em mim o coração que seja puro Glória ao nosso Cristo Ouvimos em mim E a mim é este dia, e a mim é a praça de mim E a luz 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 e do santo evangelho de nosso senhor Jesus Cristo segundo São João naquele tempo havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa aproximaram-se de Felipe que era de Bethsaida da Galileia e disseram senhor gostaríamos de ver Jesus Felipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus e Jesus respondeu-lhes chegou a hora em que o filho do homem vai ser glorificado em verdade, em verdade vos digo se o grão de trigo que cai na terra não morre ele continua só um grão de trigo mas se morre, então produz muito fruto quem se apega a sua vida perde-a mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo conservá-la-á para a vida eterna se alguém quer me servir, siga-me e onde eu estou, estará também o meu servo se alguém me serve, meu pai o honrará agora me sinto angustiado e que direi? pai, livra-me desta hora? mas foi precisamente para esta hora que eu vim pai, glorifica o teu nome então veio uma voz do céu eu o glorificarei e o glorificarei de novo a multidão que estava ali e ouviu dizia que tinha sido um trovão outros afirmavam foi um anjo que falou com ele Jesus respondeu e disse esta voz que ouviste não foi por causa de mim mas por causa de vós é agora o julgamento deste mundo agora o chefe deste mundo vai ser expulso e eu, quando for elevado da terra atrairei todos a mim Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer Palavra da Salvação Glória a vossa Glória a vossa ao Cristo o reino de Deus Glória a vossa ao Cristo o reino de Deus caro Diácono Éder irmãos e irmãs em Cristo nós estamos celebrando hoje o quinto domingo da paresma domingo que vem já é domingo de Ramos como o tempo voa mas eu tenho certeza que esse tempo da paresma nos ajudou muito para a gente repensar um pouco a vida falar de si mesmo não dos outros falar daquilo que está no coração é fundamental eu tenho certeza que isso nós provocamos dentro de nós voltar um pouquinho para o interior é provocar essa esse diálogo interior essa conversão porque é o chamado do Senhor para esse tempo convertei-vos e crede no Evangelho isso é um apelo de Deus para o nosso para o nosso tempo principalmente no mundo onde nós vivemos onde percebemos muitos corações se esfriarem se distanciarem da palavra da Eucaristia da igreja então nós somos chamados a permanecer firmes no Senhor esse tempo de conversão é o tempo de voltar-se para o Senhor confrontar a palavra com a vida com aquilo que está vivendo que está buscando como que se busca como que eu busco o Senhor hoje na minha vida no meu dia a dia como que procuro como que eu procuro dialogar com Ele no meu dia a dia porque o Senhor nunca falta o Senhor jamais faltará para mim tanto que essa primeira leitura de Jeremias mostra um Deus muito generoso muito bondoso para com as nossas necessidades e principalmente generoso com as nossas falhas porque desde sempre o homem rompeu a aliança com o Senhor na história da humanidade na história do povo hebril na história do povo de Deus sempre houve esse rompimento com a aliança o povo caminhando Abraão conduzindo Moisés conduzindo o povo no tempo de Josias esse rompimento aconteceu mas mesmo no rompimento Deus sempre foi atrás do ser humano vem cá eu quero fazer a minha aliança contigo e essa leitura de Jeremias mostra exatamente o momento é uma das leituras assim que revela exatamente a grandiosidade desse amor de Deus gratuito generoso que fala vem cá meu filho eu quero fazer aliança contigo não quero mais que você escreva em tábuas de pedra em pergaminhos eu quero escrever do teu coração a minha aliança porque o Senhor nos toma por ali aonde emergem os nossos sentimentos os nossos questionamentos nossas dúvidas as nossas angústias então ele quer quer escrever escrever conosco quer escrever em nosso coração essa aliança olha você me pertence e mesmo assim a gente sempre recusa sempre ignora rompe a aliança eu não quero eu não posso porque nós somos humanos né temos defeitos e muitos mas mesmo assim o Senhor nos ama mas ele quer que a gente um pouco se esqueça do egocentrismo do pensar somente em si pra gente pensar no outro aquilo que está à nossa volta aquilo que os nossos olhos observam e principalmente aquilo que ele nos fala então fala Senhor eu estou aqui o evangelho de hoje toca numa questão muito forte que é a questão da fragilidade humana das perdas quantas perdas que a gente tem na vida e será que a gente sabe lidar com as perdas com os fracassos nós não somos tão bem graduados assim nas perdas nós somos muito falhos logo na primeira a gente já rompe com Deus não Senhor o Senhor me decepcionou muito inclusive a morte Jesus diz se o grão de trigo não cai na terra e não morre ele não nasce veja a vida dele foi inteira vivida no contraste entre um homem filho de Deus mas humanamente muito frágil ele foi contrariado ele foi injuriado ele foi morto perseguido foi colocado no alto da cruz como agitador mas mesmo assim ele permaneceu passou pela morte venceu veja Jesus seria o primeiro motivo de um uma ironia como que um homem filho de Deus poderia agir no mundo assim mostrando o lado do frágil o fracasso a derrota porque foi para os judeus para os gregos um escândalo um fracasso foi para toda a humanidade e até para os apóstolos Jesus no momento da cruz todos sofreram estavam tristes abatidos o caminho dos discípulos de Emmaus revela muito isso quando eles caminhavam eles caminhavam a decepção batia sobre eles quer dizer isso muito de nós muito da nossa decepção dos nossos questionamentos mas mesmo assim Deus não quer que a gente rompa a aliança com ele ele insiste ele vai atrás pode perceber a gente não nasce para perder a gente não é criado para perder não você vai ganhar você vai se dar bem na vida você vai fazer um pé de meia vai juntar muito dinheiro para você se dar bem na vida isso é para o mundo o sucesso mas para Deus isso o que significa? você tem que batalhar para você se dar bem na vida custe o que custar passar por cima dos outros óbvio tem que estudar para você se dar bem na vida tudo bem está certo você tem que ser justo você tem que estudar você tem que batalhar você tem que ser alguém na vida sem dúvida nenhuma isso todo mundo vai concordar mas a alegria a felicidade não está nisto está em outro lugar ser feliz e aprender com os fracassos com as perdas vai lá você perdeu volte atrás você errou vai lá volte atrás faça de novo não tenha vergonha se você magoou alguém vai lá peça perdão para quem você ofendeu volte atrás o caminho assim que se faz errando aprendendo errando aprendendo e até as perdas da vida a morte é muito difícil nós nos sentimos muito fracassados diante da morte pessoas que nos deixaram e já se foram dói profundamente a gente sabe a gente sabe disso e é bom que a gente sinta isso porque é sinal de que a gente amou que as pessoas foram importantes para nós é sinal de que eu sou humano posso chorar sim mas eu não posso permitir que eu fique parado na morte porque senão me sentirei um fracassado a vida inteira porque que eu não fiz onde eu falhei então faça em vida faça em vida aí sim tem sentido fazer por aqueles que a gente ama em vida dizer que ama dizer coisa simples conviver bem ser gentil atencioso porque a maior derrota da morte não é a perda de alguém o trágico da morte não é a morte de alguém mas o trágico da morte sabe o que é? é você em vida morrer e perder a fé não se permita isso não se permita isso em nenhum momento da sua vida mesmo que você se sinta fracassado mesmo que a perda aconteça tome consciência disso tudo mas faça uma leitura a partir dos próprios ensinamentos de Cristo vem cá se o grande trigo não cai na terra e não morre ele não vai produzir fruto e ele foi assim ele morreu e na morte ressurgiu para uma nova vida e por isso aqueles que morrem em Cristo nascem para uma nova vida a morte não foi o fim para ele e nem será para mim e para aqueles que eu amo eu me consumirei nessa morte por um tempo nessa perda até nos fracassos da minha vida mas eu não posso ficar ali parado permitir que eu fracasse com o meu fracasso porque eu não sou um fracasso eu não sou uma perda eu não sou um engano ao contrário eu sou filho de Deus e é por isso que ele me chama então vem caminhar comigo eu te mostrarei o verdadeiro sentido da vida aí você pergunta padre mas tem solução tem solução eu não consigo esquecer o meu esposo a minha esposa o meu filho esquecer a gente não esquece mesmo as pessoas que a gente ama que já se foram a gente vai sempre lembrar e que bom não tem uma borrachinha que apague é bom que a gente lembre mas a gente tem que lembrar fazendo a leitura da ressurreição aqueles que se foram ressuscitaram estão junto de Deus mas e eu o que que eu faço sabe o que eu digo a você volte para Deus volte para Deus é simples porque de braços cruzados em casa chorando me lamentando me fechando numa redoma certamente não resolverei nada então eu preciso voltar para Deus então que eu volte que eu volte a rezar que eu volte a igreja participar da comunidade estar junto com os outros ser um apoio para aquele que sofre para que o meu sofrimento também seja amenizado porque quando eu me coloco diante do outro que sofre certamente eu me sinto mais confortado não arruma desculpa não se engane não é tempo de desculpa não é tempo de se enganar não é tempo de fechar o coração ao contrário abrir o coração para Deus esse é o tempo o de voltar para Deus voltar a amizade a aliança este é o tempo não pensamos ao Senhor que nos dê a graça de reencontrar o caminho e que cada dia mais na minha vida eu faça com ele aliança que todos os dias eu renove esse compromisso segureis-me aqui teu servo e convença e converta transforme a minha vida modifique o meu modo de pensar e que eu faça de fato essa aliança eterna e que eu ressuscite para o novo tempo louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado creio em Deus Pai todo poderoso criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai todo poderoso donde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna amém Deus de infinita bondade que quereis estabelecer a nova aliança fruto da semente lançada na terra olhar para cada um de nós e nossas comunidades e escutar em nossas humildes preces nós vos pedimos guardar-nos Senhor em vosso coração ver Jesus é dispor-se ao serviço Senhor velai constantemente sua igreja para que a seu exemplo possa estar sempre a serviço defendendo a vida da concepção até seu declínio natural nós vos suplicamos guardar-nos Senhor em vosso coração o conhecimento de Jesus requer a morte a todo tipo de apego Senhor ajudai-nos a viver a alegria da partilha em nossas comunidades eclesiais nós vos pedimos guardai-nos Senhor em vosso coração todo encontro verdadeiro leva-nos a escuta do Senhor dai-nos Senhor a força e atendê-lo nas necessidades expressas para os nossos irmãos em nossas famílias nós vos suplicamos guardar-nos Senhor em vosso coração o desejo de ver Jesus é uma das aspirações mais profundas do ser humano ajudai-nos Senhor a acolher em nossa vida a proposta da nova aliança revelada nesta sagrada liturgia nós vos suplicamos guardar-nos Senhor em vosso coração o verdadeiro conhecimento de Jesus nos leva a prática da justiça ajudai-nos Senhor para que a partir desta campanha da fraternidade possamos promover e viver verdadeiramente a paz em nossa sociedade nós vos suplicamos guardai-nos Senhor em vosso coração a palavra de Deus apresenta ao ser humano a proposta de uma nova aliança que exige um coração novo e transformado Senhor olhar pelos nossos crismandos para que ao receberem os assinamentos se abram a ação do vosso Espírito Santo nós vos suplicamos guardar-nos Senhor em vosso coração pela ação missionária que acontece em todo o território diocesano em comemoração ao aniversário de 100 anos de criação da diocese de Guaxupé em fevereiro de 2016 produza frutos de bondade justiça caridade e evangelização nós vos suplicamos para que para que o vosso amor fortifique nossa voz para que possamos através da doação de nossos serviços e do dízimo que ofertamos humildemente sermos vossos profetas hoje rezemos ao Senhor guardar-nos Senhor em vosso coração rezemos também pelos nossos dizimistas que fazem aniversário esta semana Branício de Oliveira Rezende Josiane Apimenta Oliveira Correia Luiz Carlos Chicarone José Carlos da Costa Maria das Dores Neves Maria Campos Machado Maria Bular Cal Cláudia Maria de Castro Elayne Cristina Dutra Borges Isabel Silva Araújo Peçamos a eles e a elas muita saúde muita paz por isso nós os pedimos guardar-nos Senhor em vosso coração acolhei o Senhor príncipe da paz nossas preces dando-nos um coração capaz de gerar a fraternidade entre os povos vós que viveis e reinais para sempre Amém 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 Eis o tempo de conversão Eis o dia da salvação Ao vai morrer nos chãos atentos Eis o tempo de conversão Os carinhos do Senhor São verdade e são amor Dirigir as nossas bênçãos Em nós espero o nosso Senhor Ele via o caminho Ele é bom e perguntar Ele é bom e eu é justo Ele busca e vem salvar Eis o tempo de conversão Veio o dia da salvação Ao vai morrer nos chãos atentos Desde o tempo de conversão Me perdoe como o Senhor Ele é impenso e o sustento Eu confio em Deus no canto Minha dor não vai sair Tenho a dor só nos céus Eu sou o tempo de morrer Libertaio no canto E fazer o tempo de morrer Eis o tempo de conversão Eis o dia da salvação Ao vai morrer nos chãos atentos Juntos andemos Eis o tempo de morrer Orai irmãos e irmãs Orai irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos Este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem De toda a Santa Igreja Deus Todo-Poderoso Conceder aos vossos filhos e filhas Que formados pelos ensinamentos Da fé cristã Sejam purificados Por este sacrifício Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-nos graças sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Vós concedês aos cristãos Esperar com alegria Cada ano A festa da Páscoa De coração purificado Entregues a oração E a prática do amor fraterno Preparamos-nos Para celebrar Os mistérios pascais Que nos deram Vida nova E nos tornaram Filhas e filhos vossos Por essa razão Agora e sempre Nós nos unimos Aos anjos E a todos os santos Cantando a uma só voz Santo, santo, santo é o Senhor 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 Amém. Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda a santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o Vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor Nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornasses dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faça presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Lanza e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição. Hoje, celebrando o sétimo dia de Edneia Bergamo Malaguti e Davi Egli Pinto, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tem de piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que deste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. Concedem-nos o convívio dos eleitos. Pai Nosso. Que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, que cesses aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém Que a paz do Senhor esteja com todos vocês O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz Felizes somos nós convidados a participar do banquete do Senhor Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salva Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna Amém 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 E o que está no vos, Senhor, Tire-se minha força E a moça de Deus em salão Tire-se minha força 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 Para morrer com muito fruto E o grande emprego não morrer Sozinho vai ficar Mas tem correr no chão Para morrer com muito fruto Conta esta morte me torneira Tire-se minha força 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 Do chão Para morrer com muito fruto Tire-se minha força 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 A minha voz Enxergar seus filhos O meu creio Se o grão de tempo não morrer Sozinho vai ficar Mas se morrer no chão Se o grão de tempo não morrer Sozinho vai ficar Mas se morrer no chão Se o grão de tempo não morrer Oremos Oremos Que sejamos sempre contados Entre os membros de Cristo Cujo corpo e sangue comungamos Por Cristo nosso Senhor Amém Comunicados paroquial Coleta nacional Da solidariedade Pão e justiça Para todas as pessoas Ao final da missa Distribuiremos este envelope Para que você coloque Sua contribuição E o traga de volta Para ser depositado Nas coletas de sábado E domingo que vem Missa de Ramos No próximo dia 29 Domingo de Ramos Concentração das paróquias Na praça da prefeitura Para a benção dos ramos E em seguida Procissão até a matriz Para a celebração da Santa Missa Na sexta-feira Às seis horas da manhã Última via sacra Deste período Quaresmal Venha celebrar Conosco Então lembramos Que a concentração Lá na praça da prefeitura Às oito horas da manhã No próximo domingo Já Domingo de Ramos Aí vocês irão receber A programação Da Semana Santa Tá A gente convida A todos a participar Conosco De todas as celebrações O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém E de em paz O Senhor sempre vos acompanhe Graças a Deus Em casa Muitas vitórias Em casa Em casa No mundo De histórias Sonhei Em uma igreja A certeza Eu fiz do meu povo Os amores da paz Eu fiz do meu povo Os amores da paz Ter uma igreja Subitária Serventora e missionária E a justiça No fim A lutar por divindade A justiça e a igualdade Pois o fim Vai a sofrer E a sofrer E a sofrer Se a gente De curas E regras Seguem Estudando A paz E a justiça Eu quero Uma igreja Constante Sair De contas Abertas Sem medo De amor De contas Abertas Sem medo De amar Sem medo De amar Paróquia São Sebastião Apresentou A Santa Missa A Santa Missa Legenda Adriana Zanotto